Ei, me ensina a clipar cabo de rede? Ei, me ensina a clipar cabo de rede? Tá bom, te ensina a clipar cabo de rede, sem problema não. Sem o menor problema, vamos pro vídeo. Muito bem, pra começar o vídeo de hoje, a gente vai precisar de um conector RJ45, virgem, é claro, sem uso, o cabo de rede, qual a gente vai clipar, e um testador. Entendeu? E o alicate de corte. Tem aqueles alicates mais simples, que é uma parte só pra fazer clipagem. Mas eu sempre optei por esse, porque quando você vai clipar aqui, ele não torce. Eu tinha um que ele era um lado só preso, né? Quando você apertava aqui, às vezes ele pegava e roçava o conector, entendeu? Eu acabava perdendo o conector, por isso eu optei por esse modelo de alicate. Quem quiser comprar dele aí, recomendo muito, ó. Então vamos lá. Primeiro a gente vai ver aqui no alicate, que tem a questão do corte, ó. Temos aqui o lado aqui, que você pode descascar o fio, tá vendo? E esse lado aqui, você pode cortar o fio. E aqui a gente usa pra clipar. Temos a opção de clipagem do RJ45 e o RJ11, eu acho. RJ11 é o 8. Tá dizendo 6 aqui, deve ser RJ6, porque são 6 vias. Aqueles conector de telefone, não tem? Pra internet e pro telefone, você pode usar tudo no mesmo alicate. Aqui a gente vai deixar mais ou menos uns dois dedos. Aí depende do tamanho do seu dedo, né? Se for um dedo grande, dois dedos. Depois eu vou pegar em centímetros aqui. Vou pegar uma fita que fica melhor, peraí. Tem uma fita aqui. 4 centímetros, tá excelente já. O que vai ser feito? Você pega o seu alicate de corte, na parte do corte. Verifica aqui, ó. Tá vendo esse lado aqui, ó. Você usa só pra corte. E aqui a gente vai usar pra descascar o fio. Ó. Focou. Ó. Vou colocar aqui dentro. Aqui, ó. 4 centímetros. Coloquei. Giro aqui, ó. Girei. E posso puxar que ele já descascou o fio, ó. Sem cortar o fio, tá vendo? Esse nylon aqui. Eu vou pegar e cortar ele aqui também, pra não atrapalhar. Aí você usa o lado do corte, tá vendo? Esse é o lado de corte, ó. Vem aqui. E corta. Sequência de clipagem. Eu vou deixar o modelo aí pra vocês, todo o tempo pra vocês acompanharem. Vai ficar bem aqui, ó. O modelo de clipagem. E a gente vai usar o padrão 568A. É o padrão mais usado, entendeu? Vamos lá. Vamos virar aqui. Então, na sequência, ó. Ó. Lá na sequência, ó. Branco do verde, verde. Se o seu cabo aí for só branco e verde e tal, então, no caso, é branco e verde. Porque aqui tá dizendo que é o branco do verde, né? Às vezes tem uns cabos, por exemplo, ele não tem esse branco misturado com verde. É só branco. Então, sem problema. Você coloca aqui, ele vai ser um verde claro, no caso lá, né? Dependendo do modelo de cabo. Nesse modelo de cabo que eu tô usando aqui, ele é branco do verde. Igual o da figura. Então, coloquei o branco do verde aqui. Pego o branco do laranja aqui. Coloca aqui, você conseguir colocar mais perto. E usar o foco aqui. Aí, ó. Joguei. Aí, coloco o azul. Ó. Sempre juntando as pontas dos cabos. Beleza. E agora, eu coloco o laranja. Branco, marrom. Marrom. Agora, tem um macete aqui, ó. Você vai ter que puxar aqui. Fazer isso aqui, ó. Esse movimento. Pro cabo ficar bem esticado. E joga um pouco pra dentro. Pra quando você empurrar no conector, ele não ficar frouxo. Ó. Mais ou menos isso. Aqui, a gente vai deixar... Mais ou menos um dedo. Vai dar... Vamos ver quantos centímetros vai dar. Aqui. Pra efetuar a pepagem bem feita. Um centímetro e meio tá mais do que suficiente. Um centímetro e meio vai dar esse aqui, ó. Um centímetro e meio. Um centímetro e meio. Isso mesmo. Um centímetro e meio. Uso novamente a parte do corte, do alicate. Vou colocar aqui dentro aqui, ó. Essa parte do corte, ó. Vou colocar aqui dentro. Um centímetro e meio. Cortei. Como é que você vai saber se é a medida certa? Quando a gente colocar aqui dentro do conector, ó. Lembra que a sequência não saiu, ó. Ela continua a mesma sequência. Eu seguro ela aqui, ó. Branco do verde, verde. Branco, laranja. Azul. Branco do azul, laranja. Branco, marrom, marrom. Vou colocar aqui dentro. Essa parte aqui é sempre pra cima. Não é assim. É assim, pra cima, entendeu? Eu vou colocar aqui dentro, ó. Vou colocar aqui dentro e ver se vai encaixar do tamanho certo. Notem que essa parte azul aqui, ó. Deixa eu conseguir um foco aqui, ó. Notem que essa parte azul aqui, ó. Tá vendo? Olha onde ela ficou, ó. Quando essa parte aqui for prensada, ela vai segurar na parte azul. Às vezes você coloca pra clipar aqui e fica folgado o conector. Pode quebrar o seu lá dentro. Beleza. Aí aqui, ó. Nota o seguinte. Quando você empurrar, você vai ver que dá pra ver as pontinhas do cabo. Olha lá, ó. As partes metálicas dele, tá vendo? Elas apareceram aqui e estão retas. Sinal que deu certo. Perfeito. Tá encaixado. Chequei a combinação. Agora eu vou usar o alicate pra clipar, ó. Vou usar aqui no RJ45, coloco aqui dentro. Empurrei o cabo. Vejo se tá tudo firme lá e posso apertar aqui, ó. Prontinho. Perfeita a clipagem, ó. As pontinhas estão tudo aqui, ó. Como vocês podem ver. 100%. Agora vamos pro teste. Será que funcionou o cabo? Será? 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 Eu vou usar esse testador. Esse testador aí é bem bacana porque ele testa fio por fio. Mas se você trabalha numa grande empresa e quer fazer uma testa... Quer testar o cabo mais rápido. Tem outros modelos de testador que você só aperta o botão e ele testa todos os fios. Mas, vamos aqui para o teste. Teste simples. Vou colocar aqui. Lembra que essa parte, ela pode ser solta, por exemplo. Se você clipar uma ponta da casa, quer testar lá na outra ponta, também tem essa opção. Coloquei aqui. Vou ligar o testador agora. Vamos lá. Aí, ó. Vamos fazer o teste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Em breve, acompanha o link embaixo aí, na descrição, vou fazer a clipagem do cabo crossover. Quase não é usado, mas o pessoal pediu, então vamos fazer. Beleza? E aí, viu como é fácil fazer uma clipagem no cabo? Não tem erro. Tem testador, com a ferramenta certa, você sempre faz tudo certo. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar e dar aquele velho like. Vamos fortalecer isso aí, pessoal. Obrigado. Tudo de bom. A gente se vê na próxima. Valeu.